Lá tu sempre montas os teus textos, né? É. Tu crias os teus textos? Confesso que a Fitu é um texto teu. Sim, as histórias de uma mala só é um texto meu. As histórias de uma mala só eu escrevi quando eu estava acidentada, porque eu tomava banho de banquinho, não podia ficar em pé, não podia ir no supermercado. Eu comecei a criar um texto na minha cabeça e até as coreografias. E aí quando eu melhorei, que eu tive alta, que eu podia trabalhar, eu simplesmente passei da pendrive para o papel e a primeira história, a menina que sonhava em ser bailarina, estava pronta. Tem uma coisa que é curiosa. Tu estavas lá, a tua perna quebrada, e tu viesse para o Brasil para tratar da tua perna. O que aconteceu lá? Te achou oito meses lá. De muleta. Então, eu caí e eles me diagnosticaram. Eu caí de uma estação de trem, numa escada, e eles me diagnosticaram um esguince, que era um entorce. Eles me deram um tratamento de dois mil euros e aquele tratamento estava errado, porque eu não tinha tido um entorce, eu tinha tido uma hiperextensão do ligamento cruzado. E aí por eles terem me dado o tratamento equivocado, eu fui perdendo musculatura e de repente eu tinha uma perna mais fina que a outra. Aí eu fui tipo em cinco médicos e todo mundo dizia, ai, a gente não sabe o que é, vamos esperar. E aí eu escutava um papo que o meu joelho era inocente. Porque como é que eu fazia circo, como é que eu dançava e aquilo não se recuperava. Aí eu fiquei sabendo que tinha um cara que é o especialista em artroscopia na Espanha, que é o Madrigal Royos. Aí um homem assim, mais velho, elegante, charmoso, eu cheguei nele já meio indignada, né? De muleta, digo, olha, eu vim para o seu país para fazer uma pesquisa de teatro e eu estou parada há oito meses. E me falaram que o senhor é um dos melhores, eu cheguei bem assim, eu quero que o senhor me ajude porque eu estou desesperada. Aí ele foi, tarará, tarará, eu estava com muita dor, ele assim, tá, vamos conversar. Aí eu lembro que ele levantou a perna da mesa e fez, tchuc, 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 levantou uma calça. Né? Fez assim, tá. Tá vendo esse joelho? Eu assim, tô, baixou, levantou outra, tchuc, tá vendo esse aqui? Eu tinha 18 anos e me quitaram da final do balão sexto. Ou seja, na Espanha fizeram duas cirurgias equivocadas nele e ele deixou de jogar e decidiu estudar artroscopia. Aí ele olhou pra mim e disse, ninha, lo siento, pero ha sido inequívoco. E aí ele me falou, ai, aqui todo mundo é muito, a gente é, todos uns ajudam os outros, eu tenho autoridade pra te dizer isso. Vou te fazer um corticoide agora porque tu deve estar com uma dor insuportável e vou te conseguir um tratamento gratuito para tu não parar os teus estudos. Só que aí a dor já era insuportável. Eu tinha entrado pra trabalhar de teleoperadora, eu fazia cinco meses que eu tava vendendo enceradeira, eu já tinha virado campeã de vendas de enceradeira e eu vi que ainda ia ter seis meses de tratamento pela frente, eu digo, não, chega. Tipo, eu lutei até o máximo, finalizei as cadeiras e vim. E aí eu cheguei aqui, fui em três médicos. Um me disse, o teu joelho é inocente, não sei o que acontece. Era a época do pano americano por aí. O outro me disse, eu tirei dois atletas do pano. Eu acho melhor tu mudar de profissão. E aí me disse assim, mas procura um especialista em patelo femoral que seja mais conservador. Aí o doutor Everton Kunkiewicz me pegou pela mão, abraçou a história e disse, calma, não te prometo nada, mas vamos fazer. E aí eu fiquei oito, dez meses com ele em tratamento. E no final do tratamento, todas as sequências de movimento do Confesso que Capitou, eu fazia na fisioterapia e retomei o espetáculo. Viva a nossa medicina. Viva. Pois é, agora tu estás tempestando, além da história da Maria Dallet, teatro de objetos. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Elisa Martins Lucas. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Ou então vocês podem nos procurar lá no Facebook, primeira pessoa, nós estamos lá. Elisa, teatro de objetos, o que é isto? Teatro de objetos é um tipo de teatro onde o manipulador se utiliza dos objetos conforme o seu peso, a sua forma, e ele utiliza o valor simbólico dos objetos. O que esse objeto pode representar é basicamente o uso e o abuso da metáfora, vamos dizer. Então, como é que eu posso contar uma história... De Maria Madalena? Com teatro de objetos. Vou dar um exemplo de teatro de objetos. Lembra da cena clássica do Chaplin? Dos pãezinhos? Sim, sim. Aquilo é teatro de objetos. E a ideia de contar a história da Maria Madalena surgiu, foi uma proposta do Paulo Martins Fontes. Em maio de 2012, eu estava com o texto pronto, que o texto ficou pronto no final de 2011. Em 2012, ele foi publicado no México. Então, eu estava com um texto que estava publicado, que tinha sido uma trabalheira boa de fazer, mas tinha sido uma trabalheira, porque eu li 25 livros, fiz pesquisa na Semana Santa, fui a Paris, na Igreja Ortodoxa. Tive toda uma imersão e pensava, tá, o que eu faço com isso agora? Eu tinha um certo receio de fazer uma... Eu não queria nem fazer um espetáculo com uma conotação religiosa, e eu também não queria fazer um espetáculo com uma cadeira e um banquinho. Eu queria alguma coisa estética, eu queria alguma coisa que me desafiasse, eu queria ter um espetáculo que eu pudesse daqui a pouco levar para outro estado, levar para outro país. Eu queria algo que agregasse. E aí, eu estava numa oficina do Lazo Companhia de Dança, que é do Laerte, que é do Rio de Janeiro, que é um coreógrafo maravilhoso. E o Paulo estava fazendo, era uma oficina do palco giratório. E aí, eu lembro que na oficina a gente trabalhou com objetos, com coreografias, e eu tenho uma afinidade muito bacana com o Paulo, a gente conhece o trabalho, ele é uma pessoa muito generosa, muito inteligente, muito genial, muito comprometida. E eu lembro que quando ele assistiu a Capitão, em 2004, ele me disse, Elisa, eu acho que tu pode ser uma perfeita manipuladora. Assim, tá maluco, eu não sei fazer, né, e tal. Mas aí, aquilo ficou guardadinho, assim, a gente se deu uma namorada em alguns momentos, não rolou, combinava, não fechava, vamos fazer um projeto, não dá tempo. Aí, eu fui viajar. Quando a companhia dele, a companhia de gente falando, foi para a Sevilha, eu estava morando lá. Aí, eu assisti os espetáculos deles lá e tal. E aí, a gente estava nessa oficina e o último dia da oficina, era uma oficina de dois, três dias. O Laerte tinha uma proposta que era de sentar todo mundo em círculo e de falar dos projetos pessoais. Porque ele investe muito na questão da autonomia do artista. Que a gente precisa buscar formas de viabilizar, que as coisas precisam ser funcionais e que elas precisam acontecer. E aí, ele pediu para cada um levar um projeto pessoal, fosse uma miniatura, fosse algo que eu queria. E eu levei o texto. Tá aqui, eu tenho esse texto, ele tem 20 páginas, 22 páginas e eu não sei o que fazer com ele. E aí, eu contei a pesquisa que eu tinha feito. No final da aula, o Paulo virou para mim e me disse assim, Olha, Elisa, eu acho que eu poderia dirigir esse trabalho com teatro de objetos, usando objetos sacros e profanos e contando a história da Maria Madalena com joias e perfumes. Eu disse, nossa, Paulo, que maravilha, mas tu acha que eu consigo? E assim, claro. E ele é super sereno, né? Claro que tu consegue, eu conheço teu trabalho, tu já pesquiso. Porque nas histórias de uma mala só, que são três histórias que saem de dentro de uma mala, a gente já se arriscou a embarcar um pouco no teatro de objetos. Porque eu uso dobradura, uso papel, daqui a pouco eu uso um óculos e com óculos eu sou o grilo falante. Eu uso uma rosa e eu sou uma personagem, depois a mesma rosa e a outra personagem. E ele viu esse trabalho também. E aí ficou aquela, eu assim, ah, então vou aproveitar que tem essa proposta, né? Porque como essa coisa da gente criar, da gente escrever, da gente planejar, às vezes tu te esgota um pouco, né? Tu fica, tá, para onde eu vou agora? Aí eu fui ler o texto para o Paulo. Aí na primeira leitura o Paulo, olha, eu acho que aqui tu podia fazer assim, eu acho que aqui a gente podia fazer assado, eu acho que aqui... E aí eu comecei a formatar o projeto para fazer o financiamento. Aí a gente foi conversando, ele disse, ah, eu acho que é legal ter uma diretora que trabalhe com a questão da atuação. E eu acho que ele... E aí eu faço a concepção e a direção de teatro de objetos. E aí nós fizemos um estudo dos dicionários de símbolos. Tem um que é um dicionário muito legal, que é do Chevalier. E aí a gente, por exemplo, a gente usa velas no espetáculo. Claro que o espectador, isso de repente pode ser uma matéria para um bate-papo depois da peça. Mas a gente fez um trabalho bem minucioso, assim. O que que significa o perfume? Qual é a representação do perfume, né? O valor simbólico dele. O perfume, a essência do perfume, ao mesmo tempo que ele é sutil, mas ela é marcante, ela foi comparada na antiguidade, ela era comparada à presença espiritual de alguém que já se foi. Então, por isso, empregar perfumes nos rituais fúnebres, para manter a memória daquela pessoa aqui e do outro lado. O que que é a vela dentro do dicionário de símbolos, né? A vela é a representação do ser humano. A gente vive para iluminar os outros à medida que a gente vai entrando em decadência. Porque quanto mais a vela queima, mais ela vai derretendo. Então, a gente fez todo esse estudo, trabalhamos com garrafas, com miniaturas. Até porque o teatro de objetos e o teatro de animação tem a questão de trabalhar com o grande e com o pequeno. Como é que o público recebeu o espetáculo? Olha, eu vou te dizer que eu estou bem feliz, porque a gente está tendo um retorno bem positivo. Tem muitas pessoas idosas indo ver a peça. Acho que atraídas pela história da personagem. E as pessoas estão saindo muito surpresas, muito encantadas, muito felizes. Aconteceu uma situação bacana que tem uma universidade que elas trabalham com psicologia transpessoal. E aí, acho que é a Unipass. Aí, num dia, foram duas psicólogas da universidade. No dia seguinte, elas levaram 20 pessoas. Aí, elas vieram me falar. Aí, esse domingo tinha mais 10 pessoas da Unipass. E está tendo essa identificação com a questão do feminino. Pois é, tu colocas isso, né? Tem a profana e tem a santa. E as duas estão em cena. E as duas... Como é que tu te sentes com relação a Maria Magdalena? Ela... O que que ela é? Porque, de repente, assim, ela era a mulher do Cristo. De repente, um dos evangelhos é dela. De repente, aquele São João, né? Sim. São João. É ela, a Santa Ceia. Como é que tu vês Maria Magdalena? Olha, eu vou te dizer que nessas buscas todas, eu encontrei a Maria Magdalena como uma profeta. Porque eu, justamente, escolhi a Maria Magdalena porque eu queria levar ela para a cena. Eu queria e quero, né? Porque a busca continua. Construir uma personagem que, em um momento, ela carrega o profano desejo. Essa coisa, os sete demônios. Como é que é incorporar isso na cena, no teatro? E, daqui a pouco, como é que é o ver além da conta, o ver o ressuscitado? Como é que é ser a testemunha de uma das histórias mais antigas da humanidade? E eu acho que, na busca dessas duas coisas, eu encontro uma profeta. Que é uma evangelizadora. Mas não é só evangelizadora. Ela é uma questionadora. Ela vê o que é essa verdade. O texto final é... Eu sou a que acolhe a morte e dança com ela. Contemplando sua outra face. Criticam-me, louvam-me com a mesma convicção. Minhas vestes são páginas acetinadas de textos proibidos. Abraço a morte. Estou nas ruas. Sou incompreendida, bilíngua e fugitiva. Rasgo minhas vestes de papel e minha nudez se vê a alma do mundo. Eu vejo que ela é uma personagem de papel. Que ela vem desses livros. Mas esses livros, um dia, se falava isso nas ruas. Isso são histórias que se contavam. Sejam contadas por homens ou sejam contadas por mulheres. Mas essa história se mantém até hoje. Então, eu vejo ela dessa forma. Como uma profeta. Como alguém que abre os nossos olhos. I Vamos lá.